As melhores ilusões de ótica parte 2 Eu sou a incrivelmente curiosa e sejam bem vindos ao canal E aí galera, para quem gosta de desafiar os olhos está assistindo ao vídeo certo Mas será que seus olhos é que te enganam ou é o seu cérebro? Veja então essas imagens a seguir e tire suas próprias conclusões E se você ainda não assistiu a parte 1 deste vídeo Clique aqui no botão com a letra I que está aqui em cima à direita Vamos ver então as ilusões de hoje? Mas antes, inscreva-se no canal e me dê o seu like se você gostar do vídeo de hoje E se você quiser um salve no próximo vídeo Escreva lá no Instagram da Incrivelmente Curiosa Ou aqui nos comentários o seu nome e a palavra hashtag SalveIncrivelmenteCuriosa O link do Instagram está aqui na descrição Ah, e não se esqueça de compartilhar o vídeo Para a galera que adora jogos e enigmas Agora sim vamos começar Veja o corredor deste hotel Parece enorme e não ter fim, não é mesmo? Fixe o seu olhar no ponto central por alguns instantes E se imagine correndo neste corredor Agora cubra com as suas mãos a lateral do corredor Deixando apenas a visão do fundo Assim Perceba o que aconteceu Tire as mãos novamente Olhe o corredor E agora cubra as laterais Percebeu a diferença? Quando cobrimos as laterais Temos a impressão de que a velocidade diminui Conseguiu ver isso? Veja esta figura Você saberia me dizer O que estes quadrados estão formando? Elipses Círculos perfeitos Ou uma espiral? Qual é a sua opinião? Pode não parecer Mas estes quadrados alinhados desta maneira Formam quatro círculos perfeitos Quando estão com as linhas vermelhas por cima Não há dúvidas, não é mesmo? Mas quando tiramos as linhas O cérebro nos confunde E não temos mais certeza do que vemos Veja esta máscara Há um rosto um pouco embaçado ao fundo Percebeu? Mas será mesmo um rosto? Você consegue ver outra coisa? Perceba que podemos enxergar mesmo um rosto Mas e se eu te dissesse que na verdade São duas pessoas se beijando Conseguiu ver? Aqui a mulher E aqui o homem E agora? Mudou a sua visão quanto a esta figura? Veja esta figura Há um quadrado com cruzes girando Uma bolinha verde piscando E outras três bolinhas amarelas paradas Agora você terá que olhar fixamente por alguns segundos Para a bolinha verde Sem tirar os olhos Não tire os olhos Não tire os olhos Só mais um pouquinho Agora me diga o que aconteceu Você percebeu que aos poucos As bolinhas amarelas somem? Faça novamente e veja que elas somem uma a uma Me conte nos comentários Se deu certo para você Agora veja que interessante Há um carro vindo em alta velocidade Mas ele não colidirá com os obstáculos a seguir O que ele fará para se safar deles? Os obstáculos na verdade São pinturas feitas no chão Perceba que os dois primeiros da direita São de verdade Mas os demais não são Quando vistos de um certo ângulo Parecem ser de verdade Mas quando a câmera gira Conseguimos ver que é somente uma pintura Fantástico, não é mesmo? Qual das duas frutas é a verdadeira? As duas? A da direita? A da esquerda? Ou nenhuma delas? Se você disse que é a da direita Você acertou Perceba que a fruta da esquerda É falsa É apenas um desenho em 3D Que consegue nos enganar perfeitamente A dançarina está girando no sentido horário Isto é, da direita para a esquerda Ou no sentido anti-horário Da esquerda para a direita Quem disse uma ou outra resposta Está correto Veja Olhe apenas a bailarina no primeiro quadro Percebe que ela gira no sentido horário Da direita para a esquerda Agora veja a terceira bailarina Consegue ver que esta Gira da esquerda para a direita Agora perceba o seguinte Quando tomamos a primeira bailarina Quando tomamos a primeira bailarina como base Veja que a bailarina do meio Gira para o mesmo lado Agora quando tomamos a terceira bailarina como base Veja que a bailarina do meio Agora gira como ela Agora veja as três juntas Quando você olha para a primeira A do meio gira como ela Ao olhar para a terceira A do meio muda a direção Muito doido não é mesmo Veja se você conseguiu ver isso Para que lado está indo este trem em movimento Ele está entrando no túnel Ou saindo do túnel Olhe por um longo tempo Ou pisque E o seu cérebro mudará a direção Olhe a imagem a seguir Por alguns instantes Fixando o seu olhar No ponto escuro ao fundo Agora me responda Há uma pequena movimentação da imagem Ou ela está completamente parada Se você disse que ela está parada Você acertou Não existe nenhum movimento É uma ilusão de ótica Veja esta imagem Há bolinhas brancas e pretas Consegue me dizer Quantas bolinhas pretas há? Na verdade Não existe nenhuma bolinha preta Conforme você muda o olhar As bolinhas também mudam de cor As que são brancas mudam para pretas E vice-versa Na verdade Todas as bolinhas são brancas Pura ilusão de ótica O que você vê nesta imagem? Se você pensou em outra coisa Que não seja duas cabeças Você errou Na verdade São dois carecas Um ao lado do outro E então galera Como foi a sua experiência Com as ilusões de hoje? Se você não viu a parte 1 deste vídeo Clique aqui no botão com a letra I E depois me conte nos comentários Qual delas você achou mais interessante Compartilhe no WhatsApp Este vídeo para seus amigos E o meu salve de hoje vai para Muito obrigada a você que curte e acompanha o canal E então Já ativou as notificações? Ative e com certeza receberá os vídeos Assim que eles forem postados E se você gostou do vídeo de hoje Deixe o seu like e o seu comentário Beijos galera E até o próximo vídeo